Nunca use a palavra doctor para um advogado, juiz, promotor em inglês. Aqui no Brasil a gente usa muito isso, né? Então eu me lembro até quando eu estava no segundo ano de faculdade de Direito e eu liguei na UAB para falar sobre algum assunto que obviamente não me lembro mais e aí eu pedi para falar lá no setor responsável e aí a moça que me atendeu perguntou o meu nome, né? Eu falei, ah, meu nome é Bruna Marque e ela falou, pois não doutora, estou te transferindo. E aí eu me senti muito importante no segundo ano de faculdade com 19 anos de idade por ser chamada de doutora, mas brincadeiras à parte, estou aqui no Brasil e eu descobri também que em Portugal é muito comum a gente usar doutor, doutora para quem, enfim, é advogado, juiz, promotor, para os juristas de uma forma geral. Nos Estados Unidos a gente não usa isso, ou melhor, não só nos Estados Unidos, em países de língua inglesa a gente não usa doutor para juristas, a não ser que esse jurista também seja médico e aí sim a gente pode usar doutor para ele ou esse jurista seja PHD, aí sim a gente também pode usar doutor para ele. Mas no geral, quando a gente está conversando com advogado, com juiz, enfim, nesses países de língua inglesa, a gente usa o nome sem doutor, sem nada. E foi muito interessante, eu dei um curso de inglês jurídico na Universidade do Minho, um curso intensivo de inglês jurídico lá de Portugal, e aí eu convidei alguns juristas americanos para darem palestras e falarem sobre aspectos da cultura americana e tudo mais. e eu convidei um parceiro aqui do Descomplicando, né, que é americano, que é professor de direito, que é advogado, enfim, e aí uma das moças, né, responsáveis pela organização do curso foi apresentar esse nosso parceiro que se chama Daniel. E aí na apresentação, então ela falou, né, leu o currículo dele, o Daniel é isso, o Daniel é aquilo, e aí ao final ela falou, Dr. Daniel, welcome! E aí ele falou, please do not call me doctor, ou seja, não, não me chama de doutor, não me chama de doutor. E foi uma situação engraçada, mas ao mesmo tempo foi uma saia justa, porque ele ficou bem incomodado, assim, né, ao ser chamado de doctor, porque, enfim, ele não era PHD e ele também não era médico, então esse termo não cabia. Então, resumindo, nunca use, ou quase nunca use doctor para juristas americanos, só use doctor se esse jurista também for médico ou se ele for PHD. No mais, ou seja, na grande maioria das vezes, trate esse jurista pelo primeiro nome, se você quiser ser muito mais formal, então Mr. mais o sobrenome do homem, e mes mais o sobrenome da mulher, e também dá para a gente usar Mr. com nome e sobrenome, e mes com nome e sobrenome também.